E aí, meus amigos, bem-vindos ao Canal Milhão. Oi, oi, oi no Canal Milhão. Mais um vídeo nesse sábado, desta vez falando de Oi, S.A., Oi, BR3 e Oi, BR4. Ação sem tempero durante a semana, hein? Oi, BR3 abriu a semana cotada a R$0,84, fechou a semana cotada a R$0,82. Vamos compartilhar o nosso melhor entendimento da formação de preços das ações ordinárias de Oi, S.A., de ticker Oi, BR3, e compartilhar a grande notícia da semana, não é? O adiamento do fim do processo de recuperação judicial de Oi, S.A. Então, adiou a decisão de saída da recuperação judicial, e os preços de Oi, BR3 e Oi, BR4 mandaram o quê, hein? Mandaram, passa amanhã que a gente conversa. Vamos ver durante o vídeo, então, esta análise técnica de Oi, BR3. Outro detalhe para você é convidar você a estar conosco na próxima quinta-feira em mais uma edição do curso de análise técnica do Canal Milhão, Bolsa de Valores do Zero ao Avançado. Quero te ver nesse curso, hein? Aprender o que comprar, quando comprar, quando vender e quando ficar de fora das ações, que às vezes ficar de fora é a melhor opção, hein, amigos? Quinta-feira, ao vivasso pelo Google Meet, às 19h, aguardamos você. Entre em contato conosco pelo ato que está aparecendo abaixo do vídeo, e com o código promocional BOLSA2022, para você pegar o seu desconto dessa vez, hein? E mais um recado para você que está chegando na Bolsa de Valores, vamos indicar que você abra a sua conta na corretora certa, já comece com o pé direito abrindo na Nova Futura investimentos, a patrocinadora do Canal Milhão, uma corretora ideal, na nossa opinião, para investimentos de swing trade. Bora então para o vídeo? O link da corretora Nova Futura está aí embaixo, no primeiro comentário, hein? Vamos lá, galera. Fiquem até o fim, hein? Fala, galera. Pensaram que eu ia deixar vocês sem análise técnica e sem informações? Nesse dia 2 de abril sobre OISA, enganavam-se, então. Estamos aqui numa notícia que saiu no InfoMoney há três dias atrás. Oi, oi BR3, oi BR4. Conclusão da recuperação judicial da companhia é adiada em mais de 60 dias. Vamos entender isso aqui antes de passarmos pelos gráficos da análise técnica e gráfica das ações ordinárias de OISA, oi BR3. Quarta maior operadora do país, a oi, oi BR3, oi BR4, terá o fim do seu processo de recuperação judicial, adiado por até 60 dias. Preste atenção, até 60 dias. O prazo venceria na última quinta-feira, dia 31, mas a postergação será necessária para acolher novas determinações do juiz responsável pelo processo, Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. O magistrado soltou um despacho na última segunda-feira, 28 de março, com os comandos preparatórios para o encerramento da recuperação judicial, iniciado em junho de 2016. As determinações não explicitam a prorrogação de prazo em si, mas estabelecem pré-requisitos que implicam na necessidade de esticar o processo. Viana determinou ao administrador judicial, o escritório UOL de advogados, uma atualização do quadro geral de credores, o que deverá ser juntado ao processo dentro de um prazo de até 60 dias. O magistrado mencionou que a ação acumulou 60 mil incidentes de crédito, isto é, pedidos de impugnação ou habilitação de credores. O próprio juiz explicou que o encerramento da recuperação judicial de OISA não está condicionado à consolidação do quadro geral de credores, mas, ao seu ver, essa é uma medida imperiosa para deixar tudo às claras. Meus amigos, essa foi a notícia mais importante sobre OISA, que saiu na semana, tá? E aí a gente vai para a nossa análise técnica de OIBR3, as ações ordinárias de OISA, sempre com foco aqui em swing trade, investimentos de curto e médio prazo. Meus amigos, nós postamos já aqui no canal Milhão centenas e centenas de vídeos sobre análise técnica de OIBR3 e OIBR4. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Estou falando a verdade, não é? Muitas das vezes compartilhamos oportunidades de curto e médio prazo com vocês com relação ao OIBR3 e OIBR4, não é verdade? Só que agora, o que eu percebo é que, com esse adiamento da decisão da saída da recuperação judicial de OISA, as ações OIBR3 e OIBR4 estão lateralizando, sem definição. Na minha opinião, tá? Nós temos certificação junto à PIMEC, junto à CVM, então nós podemos emitir a nossa opinião de forma direta para vocês. Se no passado houve oportunidades de compra, houve oportunidades de venda com lucro, agora, na nossa opinião, é a hora de ficar pianinho e aguardar o que vai acontecer com essa ação, tá? A ação está lateralizando, bandas de Boilinger lateralizadas, nós precisamos, no decorrer das próximas semanas, verificar um afunilamento dessas bandas para depois a abertura para cima ou para baixo, tá? Então, muita calma nessa hora, você que está ansioso por entrar em OISA no curto prazo, ou mesmo no médio prazo, na nossa opinião, nós aguardaríamos o que, meus amigos? Sinais técnicos, não é? Entrar só por entrar, a não ser que você tenha milhões aí, não faça falta para você, e você seja um investidor de swing trade, não é? Mas aqui, amigos, o que aconteceu? O preço se movimentou muito pouco nos últimos dois pregões, vejam só que variou poucos centavos, para cima nós temos alguns alvos técnicos, R$0,88, R$0,92, R$0,98, R$1,04, R$1,08 e R$1,13, lembrando que o canal Milhão é canal de swing trade, tá? E para baixo nós temos R$0,71 e R$0,68 a linha laranja, tá? O IBR3 fechou o pregão de ontem a R$0,82. Do lado dos indicadores técnicos, sem sal, sem açúcar também, o volume praticamente lateralizado, sem novidades, OBV também, na minha opinião, tá? A gente vai para IFR e estocástico, IFR está lateralizado, bem no meio do range que vai entre 30 e 70, não é? Esse é o range neutro do indicador, não tem indicação de nada para falar para vocês, estocástico aqui mandou um sinal de saída, e ele tinha mandado um sinal de entrada aqui, vamos dar uma olhada, mandou um sinal de entrada no dia 3 do 3, tá? Vamos dizer que você tivesse comprado essa ação no dia 3 do 3, pelo sinal do estocástico, tá? Você teria comprado essa ação a R$0,85, hoje ela está valendo R$0,82, que vantagem tu levou? Nenhuma, não é? Então, na nossa opinião, é aguardar decisões, porque, pelo jeito, o investidor de OISA gosta de definições por parte da empresa. Enquanto fica essa história de adiamento, vejam só o que acontece com o preço das ações OIBR3 e OIBR4, aquele tipo de recado, né? Passa amanhã que eu te falo, está lateralizado, então colocamos aqui o nosso melhor entendimento, nem sempre vai ter oportunidade de compra, nem sempre vai ter oportunidade de venda e lucro, mas, pelo menos, há a oportunidade de ficar de fora, pianinho, aguardando os melhores momentos de entrar para faturar, não é? Afinal de contas, somos swing traders, somos investidores de curto e médio prazo, o que interessa para a gente aqui é o lucro e o lucro no bolso. Se tiver que ficar de fora, a gente vai ficar de fora de qualquer ação, não é só de OISA não, tá? Qualquer outra ação que a gente analisa aqui no canal Milhão, porque o nosso compromisso é o lucro. E ponto final, curtiu o vídeo, meu amigo? Então inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, esteja conosco na semana que vem. A gente vai postando vídeos aqui no canal, quando tiver notícia relevante, fato relevante, ou algum sinal de entrada para OIBR3 ou mesmo OIBR4. Mas os preços dessa ação aqui se movimenta muito por decisões, por tudo que eu tenho visto nos últimos três anos. Abraço a vocês e em 3, 2, 1, vou colocar aqui o WhatsApp do nosso curso de quinta-feira sobre indicadores técnicos, psicologia de mercado e psicologia das massas. Tudo o que a gente precisa aprender para colocar em OISA, em suas ações OIBR3 e OIBR4. Aguardo vocês lá, hein? Tchau! Tchau! Tchau!